Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Wonderlands pra vocês. Dessa vez, guys, dando início aí a, se eu posso chamar de série, Guia de Lendárias. Vamos tentar ver se eu consigo cobrir todos os itens dessa vez, né? Diferente do Borderlands 3. É um pouquinho cedo pra fazer esses vídeos de lendárias. Existem ainda algumas coisas sendo descobertas, como, por exemplo, o drop dedicado de cada item. Se ele vem no elemento XYZ ou se só vem em um, tá ligado? Então é um pouco cedo, mas eu queria dar começo pra ver se a gente consegue terminar, né? Diferente do BL3, que eu nunca terminei. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma magia, certo? As magias são novidade no Wonderlands. Elas estão substituindo as granadas e, diga-se de passagem, elas são muito melhores do que as granadas no Borderlands 3. Inclusive, as magias estão entre os metas hoje. Então, sempre que tu conseguir botar magia na tua classe, mesmo que tua classe não envolva magia, eu recomendo tu focar porque, por mais que tu não goste, infelizmente é o meta do game hoje, tá ligado? Que é uma das coisas que eu vou falar sobre isso no vídeo de review, quando eu fizer. Mas é muito cedo ainda pra isso. Vamos ao vídeo que é o que interessa. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que eu acredito ser a melhor magia do jogo. O nome dela é Buffmeister. Ela é uma magia da Miraculum, ok? E a descrição em vermelho é literalmente um grito, né? Entendeu? Tem até o bichinho ali gritando. Enfim. Miraculum, então. A Miraculum são magias que, basicamente, lançam um buff em ti, um debuff nos inimigos, ou bolas que agram o inimigo ou que empurram eles. Então, se eu usar aqui, basicamente esse é o efeito da Buffmeister, né? Vocês podem ver que eu ganho velocidade de movimento, mas isso não é por causa da magia, tá? Isso é por causa das skills. Ignora a velocidade de movimento. As skills da Miraculum são essas coisas que tu ativa rapidão, tá ligado? Ou vão te buffar, ou vão debuffar os inimigos, ou vão fazer uma bola pra puxar os inimigos, afim. Essas são as magias da Miraculum no Wonderlands. Com relação a Buffmeister, por que ela é tão boa, Shadow? Ela é bem simples. Ela aumenta o teu dano, tá? Ela aumenta o dano elemental que tu vai causar ao longo do tempo. Vocês podem ver que essa aqui dura 9.6 segundos, mas esse tempo varia de Buffmeister pra Buffmeister. Dependendo da Buffmeister que tu achar, tu vai conseguir com mais ou menos tempo. Tu quer, obviamente, com mais segundos, né? Então, ela adiciona um dano elemental pra teus ataques, certo? Por alguns segundos. E ela tem 100% de chance de critar. Então, sempre que tu usar essa magia, tu vai ter 100% de crit chance. Tu vai sempre critar, ok? No caso aqui, a minha veio com Dark Magic. Então, Dark Magic é um dos novos elementos do game. Responsável por roubo de vida. Não digo que isso aqui é um God Roll, mas é muito bom. Eu peguei como bônus já ao lançar magia, aumenta o dano de arma em 30%. Certo? Tu pode estar encontrando em outros elementos também, como o corrosivo, o choque e o gelo, certo? Esses eu tenho certeza que tem. Eu não tenho certeza sobre o elemento de fogo ainda, irmãos. E isso é muito broken, guys. Porque, em resumo, ela vai aumentar o teu dano em geral, tá ligado? Eu tô dando mais ou menos uns 2.500 de choque. Se eu usar meu spell, passa a ser 3.300 por aí. Então, é uma skill, literalmente, que faz o que o Revolter faz no Borderlands 3, tá? Beleza, Shadow. Bacana. Mas como que isso pode ser tão meta? É bem simples, tá? Se tu tá jogando como classe primária ou fazendo um multi-classe com a classe spell shot, ou seja, o lança magia, tu pode descer a skill dele e pegar a capstone, fim da linha. Acertos críticos de arma tem chance de redefinir instantaneamente todos os tempos de recarga de magia. Esse talento tem um tempo de espera curto. O que isso significa? Tu usa magia, todo acerto crítico que tu der vai ter chance de repor a tua magia. Tu nunca vai entrar em cooldown, mas com essa skill, tu basicamente vai estar muito raramente em cooldown. E a magia, quando é usada, além de aumentar o teu dano, como se fosse um Revolter do BL3, tu ainda vai aumentar pra 100% a tua chance de acerto crítico. Então, se eu vier aqui nos alvos, por exemplo, se vocês olharem ali no inferior direito, eu tenho duas cargas, eu vou gastar elas. O certo seria esperar ela voltar, né? Vocês podem ver que ela pode estar recarregando. Mas com essa capstone, já tô com as duas de novo. E aí vira esse spam, tá ligado? Vira esse spam de magia, cara. É absurdo. Saca? Então, tu basicamente tem buff infinito pra ti 100% do tempo, em outras palavras. É muito forte, de fundo eu vou estar rodando um gameplay pra vocês aí. Tenha em mente que eu tô jogando com o Garra Forte, combado com o Lança Magia. Mas a maioria dos pontos está focado no Lança Magia. E eu não tô com muitos itens bons, ok? A minha build não tá nem perto de estar pronta. O Clawbringer é uma das, se não a pior classe do game. E esse é o dano que eu tô conseguindo na maior dificuldade do game atualmente. Tranquilo? É muito bom pra boss também, guys. Só que com o meu setup, eu não consigo queimar boss tão rápido quanto eu poderia, abusando dessa mecânica, desse combo da Buffmaster com a última habilidade do Spell Shot. Uma outra coisa que eu recomendo muito mesmo pra tu tornar essa skill o mais eficiente possível, é tu combar com armas multi-palette. Eu tô usando essa arminha roxa aqui, que diga-se de passagem é OP pra caramba. E vocês podem ver ali no dano que ela tá vezes 4, ok? Tu vai criar armas com o maior número de multiplicador possível. Porque cada pallet que tu acerta um acerto crítico, combado com aquela capstone, faz com que a tua magia, né? A Buffmaster, no caso, volte mais rápido. Resultado é isso que eu mostrei pra vocês, né? Quase sempre, aqui nos testes e no gameplay que vocês estão vendo aí, sempre com a skill ativa, né? Sempre com o spell disponível. Tu pode estar combando daí com o bônus ao lançar magia, né? Nos teus encantamentos. E tu vai ver que tu vai ter um resultado bem absurdo, certo? Esse é o vídeo que eu tinha pra passar pra vocês, manos. Fica de olho nessa magia. Eu me esqueci do mais importante, né? Onde e como tu consegue isso? Guys, no momento, como eu disse no início do vídeo, é meio foda de dizer onde é que dropa os bagulhos, tá? Essa magia eu consegui via Word Drop. Eu não sei, até o momento, se tem um drop dedicado pra farmar ela, tá? Eu consegui em uma loja, certo? Mas tem gente que dropou na Câmara do Caos, tem gente que dropou de boss. Então, eu diria pra tu fazer o teu gameplay na boa aí e ficar de olho nos spells que tu consegue. Se tu estiver fazendo a Câmara do Caos, gastar tuas moedinhas, né? Os teus cristais nos spells, né? Pra tentar conseguir ela. E é isso aí, mano. Ela, por si só, é muito forte. A questão é que quando tu comba com a última habilidade do spell shot, o resultado é absurdo, 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 absurdo de melhor, tá ligado? No mais, o vídeo de hoje era esse, guys. Fica de olho nessa magia, certo? Na descrição vai ter o link da tabela de drops do Wonderlands. Porém, ela tá bem incompleta. O pessoal da gringa tá atualizando ela aí com o tempo. E ao longo das próximas semanas, eu acredito que ela já esteja completinha pra vocês. Tranquilo? No mais, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Tranquilo? Fui!